É especial o que é entre nós os dois Tu és a fonte, eu me tornei a fós Esse flavor que me prende a ti Esse flavor como... Não é justo, não é justo ficar longe do teu bar A todo custo eu quero te amar Imagina nós dois a duzentos num bulgar Sei que sou celulagem tipo tamo nos avari Eu e tu, benga, nosso love caima Tudo nosso, benga, invejosos vem e vão Eu e tu, benga, nosso love caima Tamo longe, lá em mar E eu adoro esse flavor Nem tens noção que quando eu penso em ti começa a voar Tens uma amba em ti que me prende e vale a pena soltar Tens uma amba em ti que eu não entendo mas me impede de julgar Baby eu só quero sumar Baby eu só quero o teu heart Tudo que tava em baixo eu levantei Todo o teu entrave eu desentupi Sei o que é que me impede de estar contigo Acho que há feitiço dentro de ti Choro eu tô a lutar pra te esquecer Mas volta e meio bebo é nascido Tento me afastar mas mesmo assim Mas mesmo assim, não assim Eu tentei dar volta ao game mas as voltas voltaram pro mesmo Eu tive de ficar de quaresma Eu tive de base é de mercedes Tu tavas lenta tipo leis Tive o meu love depositado tipo cash Lealdade velha tipo cash Esperei tanto pra ter o teu beijo Hoje eu prefiro não ter-se nem dar mais leis Não é justo, não é justo ficar longe do teu bari A todo custo eu quero te amar Imagina nós dois a duzentos num vulgar Sei que sou selvagem de todo mundo em safari Eu e tu, venga Nosso love, cai em baixo Tudo nosso, venga E meus ossos, vem e vai Eu e tu, venga Nosso love, cai em baixo Tamos longe, cai em baixo Eu e tu, venga Você tem o meu amado Chک,ino Chенты Cri청 Yeah, 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 yeah Ungrave She's ungrave Ungrave